Música Estamos de volta e o assunto ainda são as aves. Você já ouviu aquele ditado que diz que quando a galinha come o próprio ovo é porque ele está pedindo para morrer? Será que é verdade? Confira agora no quadro Curiosidades. Com a correria do dia a dia, às vezes nós não nos alimentamos direito e por isso ficamos necessitados de alguns valores nutricionais que nos dão energia. No reino animal, as coisas acontecem quase da mesma forma e é por motivos como este que as galinhas passam a bicar e comer seus próprios ovos. Geralmente a ave faz isso quando sente a deficiência de proteína no organismo e até mesmo por conta da água muito quente ou de má qualidade. Assim, ela bica o ovo para conseguir beber a clara. Quando uma galinha começa a fazer isso, é muito difícil que ela pare. Por este motivo, existe um ditado que diz que quando a galinha come o ovo é porque está pedindo para morrer. Mas existem esperanças com algumas pequenas ações, como coletar os ovos mais vezes ao dia ou cortar e queimar o bico da galinha para evitar que esse problema aconteça. Alimentos como soja e farinha de carne podem ser alternativas para diminuir o risco das galinhas acabarem com seus próprios pintinhos. No último dia 25, foi comemorado o dia do feirante e é claro que o UESB Rural não poderia deixar de homenagear esses profissionais tão importantes na cadeia da produção rural. Feira é variedade. Não só de mantimentos ou fruticultura, mas principalmente de pessoas, sorrisos e histórias. Basta uma passadinha pelas barracas que você logo percebe isso. Nosso primeiro achado foi Dona Irani. Feirante Sorridente tem 15 anos de feira e é famosa por suas frutas. Eu gosto muito, muito, muito do meu serviço que tem hora que o dia passa aqui que eu nem vejo a hora que chega às 5 horas da tarde. E com isso continuo. Aí já vou dormir na expectativa de dia domingo, torno e chego aqui às 6 horas da manhã, fico aqui até 1 hora, 2 horas, dependendo de quando tiver mercadoria, a gente está aqui trabalhando. Acabou, vai todo mundo embora para casa e pronto. Aí a gente vai contar de novo com a próxima semana. Eu gosto muito do meu serviço. Gosto muito mesmo. Mais alguns passos e encontramos mais 20 anos de história e trabalho. Dessa vez, através de seu João Benedito. Crescido no meio da feira, ele tira do comércio o seu sustento. As dificuldades de venda e a crise podem até entrar no caminho. Mas não tiram o seu sorriso do rosto. Vale a pena porque a gente ficar bestando é o nosso pior, né? Não, o bestar é mais ruim. Se ficar do lado de casa, a gente morre de fome, então a gente vai trabalhar. E quem trabalha, Deus ajuda, né? Mas não são só apenas veteranos que a feira reúne. Samile, por exemplo, tem apenas dois meses como feirante. Acostumada a trabalhar como lojistas em locais fechados, logo percebe a diferença do ambiente. Ah, é bem divertido que a gente faz novas amizades, conhece novas pessoas, né? É bem melhor. Na feirinha do bairro Brasil, também existe um espaço especial para a gastronomia. De cara, você encontra o famoso ponto da Isabel. O melhor dizendo, da minha deusa. Além do restaurante dentro da feira ajudar nos negócios, o tempero típico traz a cara da feira para os paladares. Tem a cara de feira mesmo. Todo mundo que vem gosta. As pessoas de fora que vêm, dizem que deixa de almoçar nos restaurantes de Grão Fino para vir para aqui. Porque é a comidinha da feira, é a comidinha caprichada mesmo. A minha deusa é caprichosa na comida. Diante de tantas opções, os fregueses só ficam em dúvida de qual prato escolher. Mas seja qual for a decisão, os elogios sempre prevalecem. Estou levando, mas estou no básico. Na maionese, no frango e na carninha. Mas tudo de bom. Já experimentou? Qual é a avaliação? Nota mil. No Brasil, há um dia especial para homenagear os feirantes. A data marca a regulamentação das feiras livres. Mas o dia desses trabalhadores é todo dia. Afinal, quem está atrás dessas barracas que deixa o clima da feira mais movimentado. Seja vendendo as frutas, temperos, tapioca ou a gastronomia nordestina. Trabalhar na feira tem um gostinho especial. E as maiores recompensas vêm de perto. Amizade, minha filha. É o que mais me chama a atenção. É a amizade. Porque todo mundo aqui é amigo. Aqui é um pelo outro aqui. Então é a coisa que mais me marca é isso aí. Se um dia eu sair da feira é que eu fico sentindo falta da amizade do povo. Porque eu gosto. E o meu amigo de feira aqui, para mim aqui, é maravilhoso. Parabéns a todos esses profissionais pela dedicação e cuidado. O programa de hoje chegou ao fim. Mas na semana que vem temos um encontro marcado aqui no mesmo dia e horário. Para você que deseja nos acompanhar durante a semana, as redes sociais estão aparecendo aqui na tela. Tchau e tenha uma boa semana. Tchau e tenha uma boa semana. Tchau e tenha uma boa semana.